Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse episódio. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao programa Aprendendo a Criar com Van Gogh, onde nós lemos e analisamos trechos do livro Cartas à Tel, em que Van Gogh nos apresenta seus processos criativos. Meu nome é Fábio Campos e o episódio de hoje é Van Gogh aprendeu a desenhar e a pintar, copiando? Essa é uma pergunta bastante interessante e que a gente pode tentar esmiuçar um pouco aqui, porque a gente tem justamente esse livro, que é um verdadeiro documento sobre criação, sobre como o Van Gogh trabalhou. A gente sabe em detalhes, realmente, como ele fez para começar no seu processo criativo, do início ao fim, praticamente. O livro Cartas à Tel mostra detalhadamente cada passo, praticamente, do Van Gogh. É claro, são passos que ele registrou, passos que ele deu e registrou. E para o irmão Tel. E fica sempre essa pergunta, a gente tem essa pergunta para muitos outros artistas. E esse registro riquíssimo do Van Gogh nos permite refletir um pouco sobre essa questão de aprender a desenhar ou a pintar a partir de cópia, que é uma coisa que, particularmente, eu não acredito. Mas vamos ver o que o Van Gogh tem a nos mostrar com a sua prática. Então, eu selecionei aqui um trechinho do Cartas à Tel para a gente poder entender como é que se dava isso. Deixa eu abrir aqui um pouco para a gente poder... Deixa eu só fazer aqui, mas... Olha aqui, olha. Muito bem. Vamos ler aqui esse trechinho, que eu acho interessante. Desenhei esses últimos dias uma coisa que me custou muito o trabalho, mas estou contente por tê-la feita. Ou seja, desenhei apenas um esqueleto em dimensões bem grandes, em cinco folhas de papel ângulo. Uma folha, a cabeça, esqueleto e músculos. Uma folha, tronco, esqueleto. Uma folha, palma da mão, esqueleto e músculos. Uma folha, dorso da mão, esqueleto e músculos. Uma folha, bacia e pernas, esqueleto. Fiz este trabalho a partir de um manual de John, Esboços Anatômicos para o Uso dos Artistas. Vamos seguir aqui essa leitura para ver onde ele vai chegar. Nessa obra, há um grande número de outros desenhos da mão, do pé, etc., etc., que me parecem muito eficazes e muito claros. E agora vou terminar completamente o desenho dos músculos, especialmente do tronco e das pernas, que formarão com os desenhos já executados um corpo humano inteiro. Virão, então, o corpo visto de costas e de lado. Portanto, você vê que eu prossigo. Ele fala com o Theo, o irmão dele. Eu prossigo com uma certa energia. Estas coisas não são tão fáceis e exigem tempo e, sobretudo, muita paciência. Uma pausa. Ele se coloca muito naquela coisa da dor, do sofrimento, que as coisas não são fáceis, etc. Ele tem essa postura um pouco, Mangog, fazendo uma avaliação do sentimento, do humor dele. Quando ele vai fazendo, ele se diminui para valorizar de alguma maneira. Vou tratar de conseguir, na escola de veterinária, reproduções anatômicas, por exemplo, de cavalos, de vacas, de carneiros, desenhá-las como a anatomia do homem. Existem leis de proporção de luz e de sombra, de perspectiva, que devemos conhecer. Ele fala, aqui o editor Frizzers, para poder desenhar. Se não tivermos este conhecimento, sempre estaremos numa luta estéreo. E jamais conseguiremos parir. É por isso que acho que agi bem ao conceber o assunto desta forma. E quero me esforçar para formar aqui, neste inverno, um certo capital de anatomia. Ele achava que tinha que fazer esse tipo de estudo, que tinha que fazer essas cópias, vamos dizer assim, idênticas, ou buscando nas cópias, nesse tipo de pesquisa, uma maneira de ele crescer e criar esse capital de anatomia, dominar a anatomia. Não podemos esperar por muito mais tempo. Afinal, isso ficaria mais caro ainda, pois seria uma perda de tempo. Acredito que esta será também sua maneira de ver, falando com o Theo. O desenho é uma luta dura e árdua. Ele não fala em prazer, mas ele tem prazer, mas ele não fala. Ele tem isso dentro dele. Fui à casa do senhor Van Rappen, que mora atualmente na rua Trásio, etc., e conversei com ele. Ele tem boa aparência. Ele fala aqui uma situação de trabalho, tem a impressão de ser uma pessoa certa. A gente percebe no Van Gogh ainda um pensamento acadêmico. Talvez ele estivesse querendo atender ao Theo. Mas olha só na página seguinte os desenhos dele. A gente tem aí uns facsímiles, mas não as cópias da carta. A gente percebe que é totalmente livre. Ele fala uma coisa. Ele até domina essa, entre aspas, domina essa anatomia, no caso aqui não é nem anatomia, é paisagem. Mas ele, de fato, ele tem uma cabeça antiga acadêmica. Só que ele não está na academia. Então, ele tem essa liberdade de representação que, se ele vai para uma academia, iam formatar o Van Gogh. E o Van Gogh não seria mais o Van Gogh. Seria uma reprodução, como tantos foram, e imitaram, copiaram, sem fim. O Van Gogh não tem cópia. O Van Gogh cria. E ele tem essa liberdade de não estar na academia, porque a academia aprende. Vamos ver essa carta aqui. Meu caro Theo, quase todos os dias tenho algum modelo, um velho contínuo, ou algum operário, um moleque que eu faço posar. Domingo que vem, talvez eu tenha um ou dois soldados que virão posar. E como agora não estou mais de mau humor, faço de você e de todo mundo em geral uma ideia completamente diferente e melhor. Ele tem as questões de humor dele. Também voltei a desenhar uma paisagem, uma charneca, o que não fazia há muito tempo. Você vê que ele mostra a charneca. Ele não mostrou a ideia... Quer dizer, não tinha como fotografar na época tão facilmente, mas ele não mostra um estudo de anatomia. Ele mostra os desenhos dele legítimos, vamos dizer assim, puros. Gosto muito de paisagens, puros é estranhos, mas é o que sai do coração dele. Isso aqui é o que sai do coração dele. Sem dúvida alguma, com liberdade. É um rascunho de carta, mas é. Gosto muito de paisagens, mas gosto dez vezes mais daqueles estudos de costumes. Às vezes, de uma verdade assustadora, como a de Gavarni, Henri Monnier, Domier, Dremuda, Ripilho, etc. D'Oré, Gustavo D'Oré, L'Anson, D'Eglou, etc. Os desenharam mais instrumentos. Ele mostra que ele conhece, ele conhece, ele cita toneladas de... Mas ele se compara, ele percebe isso na próxima linha. Agora, sem pretender de forma alguma chegar tão alto quanto ele, olha só. Ele foi muito mais alto que tudo, Zerina. A gente sabe agora, agora é fácil de dizer. Mas ele, ali naquela condição, ele vivia o que muita gente que eu vejo, que é aluno, que é estudante, se sente. Ah, eu não tenho capacidade. Não tenho como chegar tão alto quanto eles. Ele tinha a intenção de ser um artista. A gente percebe aí que ele está já com a intenção nesse momento da vida dele. Mas ele não se compararia a Gustavo D'Oré, ou a Domier, não. Imagina. Sem pretender de forma alguma chegar tão alto quanto eles, continuando contudo a desenhar estes tipos de operários, etc. Espero chegar a ser mais ou menos capaz de trabalhar na ilustração de jornais ou de livros. Estava preocupado também com a aplicabilidade do que ele estava aprendendo. De querer ilustrar, etc. Principalmente quando estiver em condições de pagar mais modelos. Inclusive modelos de mulheres. Farei ainda mais progresso. Sinto-o e sei disso. Importante. Chegarei, provavelmente, também a conseguir fazer alguns retratos. Enfim. Importante dizer o seguinte. Ele tem, nesse tipo de exercício de modelo, um processo muito importante, que é o processo de observação. Estou aqui analisando o processo do Van Gogh. E o que a gente pode aprender com o Van Gogh. Ele tem aí um processo de criação na observação. Quando ele olha os modelos, ele tem uma fluência muito grande. Ele está buscando ali, nos modelos vivos, ali como ele cita, um moleque, um operário, um velho contínuo, pessoas que vão posar para ele. Talvez, semana que vem, ter um ou dois soldados. Ele se vira ali correndo atrás de pessoas que são referências externas. Mas isso não é cópia. Isso não é copiar. Isso não é fazer uma mera cópia. Ele não está ali buscando um hiperrealismo, um realismo exacerbado, um naturalismo. Não. Ele está estudando. Ele tem esse pensamento. Ele continua se comparando com os outros. Diz que ele não chegaria tão alto quanto eles. Mas ele, sim, faz um processo de observação livre. Qual é a diferença que seria entre o que Van Gogh fazia e os acadêmicos? Aproveitando para falar um pouco disso, um acadêmico tem pessoas que orientam de forma rígida. Isso acontece na academia. De maneira rígida, as pessoas chegam e falam que é assim que você tem que desenhar com uma cabeça. Por exemplo, a pessoa vai e desenha. Não faz observação com uma certa liberdade. Não, é assim. Tem que ter o eixo assim, assado, os olhos, parará, pererê. Tem que ser desse jeito, a cabeça. Estou dando um exemplo, poderia ser o corpo, aquela história. Tantas cabeças cabem na altura de um corpo padrão. Isso não existe corpo padrão. Um pigmeu australiano, um indígena brasileiro, um nórdico sueco, tem proporções variadas. Isso não existe. essa rígida. E a academia é uma coisa de marcar, demarcar exatamente. A diferença entre o que Van Gogh fazia e os acadêmicos é que ele, apesar de ter uma cabeça de pensamento em tanto quanto que o limitava, ele mesmo se limitava a dizer que não ia chegar a esse nível dos outros artistas que ele cita aí, ele, ao mesmo tempo, fazia um trabalho totalmente livre de cópia. Ele não copiava. Não tinha cópia como fim. Tinha cópia como meio para desenvolver o processo e desenvolver a linguagem. Poder, na sua linguagem, na sua maneira de ser, transpor para a linguagem para o estilo que ele foi criando. Só assim, só por isso. Sem isso, ele não faria. Não tem a menor dúvida. Vamos seguir aqui para a gente poder ver aqui. Vejam como é que eu concluí isso. Aliás, eu queria pegar essa frase final. Peraí, desculpa. Chegarei, provavelmente, também a conseguir fazer alguns retratos, mas sob a condição de trabalhar muito. Se quero um dia sem uma linha, como dizia Gavarni. Veja, é importante ele pensar nisso. A fluência, a continuidade no trabalho de desenho, de pintura, isso é fundamental para você desenvolver a sua linguagem. Para você poder desenvolver o seu estilo, sem essa fluência, não tem saída, não tem jeito. Não tem mesmo. Você não pode desenhar hoje e desenhar daqui a um mês e achar que você está fazendo uma conexão. Perdeu a conexão. Eu poderei ficar trabalhando na casa de rapaz ainda por cerca de uma semana, depois provavelmente partirá no meu pequeno quarto de dormir. Ele faz uns comentários aqui, luz da janela. Se rapar partir, em maio terei de me mudar para lá. Eu gostaria bastante de retrabalhar para algum tempo no campo, aí ele cita vários lugares, ou praias também, chevelinho, ou o que seria mais perto, etc, etc. É, tem. Quando não chove, eu saio todos os dias, geralmente, para a charneca. Faço meus estudos bem grandes, como você já pôde ver quando de sua última visita. É assim que estou fazendo, entre outros, uma cabana na charneca. também aquele celeiro com o telhado de caniço no aterro de Ruzendal, que aqui chamam de celeiro protestante. Provavelmente você se lembrará do que eu estou dizendo. O hotel foi visitar ele e ele está retornando. a seguir, o moinho logo à frente deste pasto e os homos do cemitério. E ainda um outro com lenhadores ocupados numa vasta planície, onde uma grande floresta de pinheiros, ele vai descrevendo. E trata também de desenhar instrumentos de trabalho, carroças, arados, rancinhos, carrinhos de mão, etc. Ele está o tempo todo fazendo observação. Por isso ele conseguiu em dez anos criar a obra toda dele. Van Gogh, em dez anos, ele saiu quase praticamente do zero. Ele desenhava incipientemente, mas essa continuidade aí foram dez anos. É impressionante, mas é assim. Ele fez toda a obra dele em dez anos. O estudo dos lenhadores é o mais bem-sucedido e acho que te agradará. Ele ligava para o irmão que trabalhava na Gulpil, que é uma loja de venda de trabalho. É possível que o rapaz venha novamente aqui no verão e recebe uma carta dele. Caro teu, embora eu tenha acabado de lhe escrever, tenho ainda algo a lhe dizer. Não, ele escreve ali logo depois. Principalmente que houve mudanças no meu desenho, tanto na maneira de fazê-lo quanto nos resultados. Olha só como ele já começa a perceber e analisar o próprio processo. E também, depois de algumas coisas que o Move me disse, eu comecei a trabalhar com modelos vivos. Felizmente, consegui convencer diversas pessoas, entre outras, Piet Kaufman, o operário, o estudo cuidadoso, o desenho constante, repetido dos exercícios a carvão de barra. Me deram a concepção melhor do desenho das figuras. Veja, aprendi a medir e a ver e buscar as linhas principais. Isso é importantíssimo. Ele começa a perceber que o desenho dele tinha uma síntese. Ele começa a perceber a linguagem dele pelo processo, pela execução. Então, ele que tinha uma ideia de representação conservadora, tinha ao mesmo tempo uma ação livre, um conceito conservador, aquela coisa da comparação, mas tinha uma ação libertadora, a ação de desenhar, de pintar, com liberdade, sem se preocupar em fazer igualzinho, sem cópia, na verdade. ele não fazia cópia, ele usava a referência como um meio para atingir o desenho. Ele está percebendo que nessa fala a questão da busca das linhas principais, da síntese, de modo que o que outrora me parecia desesperadoramente impossível vai se tornar pouco a pouco possível, graças a Deus. Graças a Deus e a ele que trabalhava sem parar. O que ele fazia, na verdade, era desenho de observação livre. Isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Por que o desenho de observação é fundamental no processo de criação? Posso falar do Van Gogh aí, mas acredito que as pessoas como um todo sempre têm muito a ganhar com observação, com desenho de observação. E você pode fazer o seu desenho de observação de várias maneiras. De várias maneiras. Você tem N maneiras de fazer isso. se a gente não desenvolve com o desenho de observação a nossa linguagem, a gente passa a ter um processo de comparação de desenho que a gente não acredita na gente. A gente fica sempre preso na cópia. Se você fica preso na cópia, quando você vê alguém se expressar livremente, você fala cara, eu não tenho capacidade de criar, não sou um criador. Se você faz o desenho de observação, você consegue utilizar a referência como uma maneira de você transpor para fora o que está em você, o que é seu, legítimo, seu. deixa eu ir para o outro meu quadrinho aqui e a gente fazer algumas anotações aqui. Então, umas perguntas que valem a gente fazer. Acredito que valem a gente faça assim. Van Gogh fazia cópia? A resposta imediata é não. Ele pensava conservadoramente nesse momento aí. Ele realmente tinha um pensamento conservador nessa época, mas ele não fazia cópia. Ele utilizava, usava a referência, usava as referências, as referências, as referências, ou seja, as cópias, as imagens, desculpa, usava as imagens como meio. Eu costumo dizer, você pode usar a cópia como um meio, mas não era nem cópia, são referências. ele pegava as imagens ou até os modelos vivos. Isso é muito valoroso quando você usa um modelo vivo. É muito bom. É fundamental. E veja, não precisa ser só um modelo vivo, não. Você pode usar várias coisas. Por exemplo, você pode usar naturezas mortas, objetos, desenhar objetos. Tudo isso vai trabalhando a musculatura da criatividade. O desenho de observação trabalha. Eu vou botar entre aspas, porque não músculo exatamente, é metafórico isso, musculatura da sua criatividade. você não está necessariamente ainda criando uma coisa de lá de dentro. Você ainda não descobriu muitas vezes o que você vai fazer. E não importa isso, não tem problema. se você usa como referência, como um meio, as referências como um meio para você começar a abrir um caminho dentro de você mesmo, você está trabalhando essa musculatura que eu chamo da criatividade. Então, Van Gogh, qual é a diferença? Qual a diferença de entre Van Gogh e a academia? Van Gogh, ele estudou com um processo próprio sem entrar em uma escola. Muitas vezes, uma escola acadêmica ela te tolhe, ela te corta, ela te impede. O professor diz não, não pode ser assim, tem que ser assim, porque ele já passou por ele. Então, o que ele passou é o que vale. E não o que você está desenvolvendo que pode ser livre e interessante. Vire o próprio Van Gogh. Essa é a grande diferença entre Van Gogh e os acadêmicos. Van Gogh pegou tudo que ele... Ele tinha um domínio profundo das linguagens, ele observava muito, tinha um conhecimento vasto de arte. inclusive, ele trabalhou na Gulpil, que depois o Théo vinha a trabalhar, ele trabalhou como vendedor, como auxiliar, enfim, nessa loja de vendas de trabalhos de quadros. Então, ele também, o conhecimento dele de arte, arte da época, principalmente, era muito grande. Ele tinha esse lado de pesquisa, de conhecimento, de história da arte, ele conhecia muito, mas ele não seguiu estritamente os caminhos da academia. Ainda bem. Ainda bem. Isso aí a gente pode perceber nesse texto. Quando ele se compara aos outros, diz que não vai chegar... Isso é típico de quem está começando. Quem aqui, quem de vocês, você aí que está me ouvindo, já não pensou isso? Ah, não consigo fazer assim. olha que lindo, eu não tenho essa capacidade. Não sei nem copiar. Nem copiar eu consigo. Tem gente que fala, nem copiar eu consigo. Eu me lembro que na minha aula, no meu teste de habilidade específica, eu fiquei arrasado. Eu falei, cara, não consigo nem copiar. É uma loucura isso. Como fazer, então... Deixa eu sair daqui, peraí. Como fazer, então, para a gente poder ter a liberdade do Van Gogh? Como fazer, então? O que é que eu faço, Fábio? Para poder ter a liberdade, para poder criar, para poder... A gente segue alguns passos dele. Van Gogh nos ensina que a observação é fundamental. De quê? de tudo que você quiser. Você pode fazer a paisagem da sua janela e fazer, por exemplo, como o Monet fez. Você pega essa paisagem de dia, de manhã, diferente de meio-dia, de manhã. Você pega de tarde, você pega de noite e faz essas quatro possibilidades, só para você ver. Completamente diferente. São quatro paisagens diferentes que eu estou te propondo aqui, por exemplo, no exercício. Como fazer? Observar. Observe a fruteira da sua casa se você tem uma fruteira ou então algum outro objeto que tenha decorativo. Desenhe esse objeto. A fruteira está aqui. Aqui os bananas, frutas, etc. Um caixinho aqui. Você pode olhar daqui. Você pode olhar lá de trás. Você pode olhar daqui. e você aqui você já tem, por exemplo, só aqui você tem três ou quatro se você quiser olhar daqui. Possibilidade da mesma fruteira. Você não vai fazer uma cópia idêntica. Não! Não faça cópia idêntica. Faça com liberdade. Liberdade total, exercício, observação. Lembra que o Van Gogh falou? Olha aqui, vou voltar aqui para ele rapidinho. o estudo cuidadoso, o desenho constante repetido me deram uma concepção melhor do desenho das figuras. Aprendi a medir, ele fala, termos assim, medir, ver, buscar as linhas principais. Você vai buscar nessa fruteirinha aqui as linhas principais da fruta, da banana, do mamão, do que for. Então, você vai estar usando isso aí como um modo de você trabalhar a sua percepção, trabalhar a sua observação. Isso é fundamento, isso é muito importante. Você fazendo isso, você tem em casa, na sua casa, um espaço riquíssimo. Se você quiser, você faz isso, você vai ter uma liberdade fantástica. Exercitar com o Van Gogh. a gente tem no programa Ateliê em Casa pessoas que estão se desenvolvendo assim. A gente sempre faz desenho de observação, é uma coisa que é muito importante. A gente tem também pessoas que comparam dentro do programa. E eu tento sempre fazer esse tipo de discernimento. Olha só, gente, não se compara a desenho. cada um tem o seu desenho, cada um tem um processo. Não é uma coisa banal. Não é banal. Se fosse banal, todo mundo conseguia ser artista. Não é banal, não. Mas eu quero dizer que todo mundo que quiser pode, mas não é banal. Você vai passar por um processo. A gente tem lá no programa Ateliê em Casa dezenas de pessoas que viveram exatamente essa questão. Então, é possível, sim. São pessoas que conseguiram, sim. Estão conseguindo, sim. Algumas ainda não, sim. Estão tentando. Mas a gente pode, pela conclusão que a gente pode ter aqui nessa aula que Van Gogh nos dá, que a gente está aprendendo com ele, a gente pode perceber que ele observou muito para desenvolver linguagem e, a partir da sua linguagem, poder trabalhar o seu estilo. É indiscutível. Isso é indiscutível. A gente pode ver aqui nesse processo como um todo que Van Gogh realmente tinha questões, tinha dúvidas, se comparava, inseguranças. Quem aí não tem isso? Quem não tem dúvida? Quem não tem dificuldade e acha que, por exemplo, não vai conseguir desenhar se não copiar? Aí faz uma cópia dura, rígida, ruim, porque fez uma coisa dura que está tentando atingir uma meta que inatingiu. Gente, a gente tem o celular, a gente tinha as máquinas fotográficas lá na loja. O Van Gogh na época já tinha câmera fotográfica e eles estavam se libertando disso. O Van Gogh nem sabia, mas ele ia ser uma das três grandes aberturas para o modernismo na arte do mundo, arte contemporânea, inclusive. Arte moderna e arte contemporânea. Ele é uma grande referência. E a gente tem essa grande sorte de ter esse livro, o Cartas Atel. Então, a gente já está sabendo que, com esses registros, a gente sabe que o Van Gogh passou por isso. Provavelmente, todos os artistas passaram por isso. A gente vai fazer análise desses artistas sempre por esse viés. Agora, porque o viés que importa para você é de desenvolver a sua linguagem, é de parar de ver de copiar. Chega de cópia. Você não precisa de copiar, você não precisa ficar fazendo cópia. Pelo amor de Deus, esquece esse pensamento da reprodução naturalista, igualzinho. É a ditadura do igualzinho. Chega de igualzinho. Chega de igualzinho. São oito bilhões, sete bilhões, oito bilhões, não sei nem quantos bilhões tem de artistas pelo mundo que a gente tem, mas a gente não percebe que, se a gente ficar preso a essa coisa na cópia, a gente realmente vai desistir. Eu vejo quanta gente desiste. Não consigo. Você tem que ter calma, tem que ter continuidade. Olha o que Van Gogh, nosso grande mestre Van Gogh, nos ensina no meu. Continuidade, continue. Não pare. Não pare. Continue sempre. Deixa eu ver aqui quem fez algum comentário. Vamos ver. Olha aí, pessoal. Olha aí, todo mundo aí. Legal. Bom dia, Regina, Delina, Anci, Vicente, Vera, Angela, Mia, Maite. Legal, gente. Muito boa a presença de vocês. A gente vai ficar por aqui. É importante a gente entender que essa visão do Van Gogh, que é uma visão antiga, ele tinha uma visão antiga. Na época, ele tinha uma visão antiga, mas ele tinha uma ação muito ativa e moderna. tanto que encaminhou-se para a modernidade. Ele foi o nascedor do expressionismo. Foi Van Gogh. Está bom? Vou ficar por aqui. muito obrigado pela presença de vocês. E a gente se vê na próxima edição desse programa Aprendendo com Van Gogh, onde a gente lê o Cartas Atel, que é um registro inestimável para a história da arte e para a gente, que está sempre aprendendo. Valeu, gente. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. para quem estiver assistindo. Um abraço do Fábio Campos. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o joinha, a curtida. Sempre, no finalzinho, vou pedir para vocês fazerem isso para que esse vídeo chegue a muita gente. A ideia é a gente ampliar isso daí. A gente tem 7 bilhões, 8 bilhões, vou ver esse número daqui a pouco, de artistas no mundo, pessoas que têm coisas dentro e que podem se soltar, podem se sensibilizar, podem se descobrir. podem olhar para si dentro, para si mesmas, dentro delas, fazendo um trabalho de arte. Então, compartilhem, multipliquem, deem aquela curtida, enfim, comentem, façam os comentários, tá bom? Vamos ampliar isso aí. Um abraço para todos. E, como sempre, nos vemos no próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau.